Eita, eita, Paraíba, meu amor Sim, sim, senhor, Ronaldo, governador A Paraíba é salvo, que a nossa vontade vem da força divina Pra governador, meu voto é certo e melhor Pra conduzir nosso povo, Ronaldo, Cunha, Lima A Paraíba é salvo, que a nossa vontade vem da força divina Pra governador, meu voto é certo e melhor Pra conduzir nosso povo, Ronaldo, Cunha, Lima Quem vai vencer, já disse o profeta A voz do povo é a voz de Deus É a força e a luz do poeta A Paraíba no sol de oração No sertão ao brejo e litoral Cariri e Curimataú É um só grito de amor Paraíba, seu senhor, Ronaldo, governador No sertão ao brejo e litoral Cariri e Curimataú É um só grito de amor Paraíba, seu senhor, Ronaldo, governador O, 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 o Obrigado.